Ô Caio, sou uma criança, vejo meus pais brigando todos os dias e sinto vontade de me matar. Eu tenho 12 anos. Puxa... Me dê uma palavra, por favor. Claro, meu filhinho. Claro, meu filhinho. Em primeiro lugar, meu querido, eu sei que você sente isso porque é tão angustiante por filho. Eu já fui um filho entre pais em desavença. A única diferença é que papai e mamãe não brigavam de gritar, nem de nada disso. Nunca ouvi grito entre eles. Me teve uma amante, 6 anos. E minha mãe, que ficou sabendo logo, sofreu misérias. Eu era o mais velho, eu era o informado e o pombo-correio entre ambos. O que aconteceu foi que eles silenciaram. Para não brigar, e eles eram pessoas que não discutiam, não brigavam, não gritavam. Eles tiveram várias conversas. Ninguém do lado de fora do quarto jamais ouviu o que eles estavam conversando. Depois nós deduzíamos pelos resultados. Mas o que se estabeleceu entre eles foi silêncio. O que era horrível. Quando o silêncio começou eu tinha 7 anos, mais ou menos. E o silêncio só veio a terminar quando eu já estava mais ou menos com 12, 13 anos. 12 anos. Aquele silêncio. E eu era o intérprete do silêncio para ambos. Eu não senti vontade explícita de me matar. Mas eu inconscientemente atentei contra a vida, meu filho. Por exemplo, meu pai me pegou um dia, no décimo andar da janela do edifício onde a gente morava, na rua Sá Ferreira, olhando para o morro do Pavão Pavãozinho, em 1966, quando eu estava com 11 anos de idade, e eu estava dormindo, sonambulamente, em pé, na janela, já todo pendido, praticamente, para o lado de fora, me preparando para dar um tiro de natação, dizendo, agora é minha vez, agora é minha vez, me preparando, fazendo uma regressiva para pular. Meu pai ouviu aquilo no quarto dele. Foi um tempo milagroso de chegar lá correndo, me prender, me puxar, fechar a janela, e eu dormia amarrado ali, toda noite, até a gente sair daquele lugar, de tão apavorados que ficaram. Eu fiquei também naquele período cheio de tiques nervosos. Tudo meu tremia para lá, para cá, era uma angústia, era uma angústia indescritível. Parecia que eu habitava uma bolha de cristal de angústia líquida, era uma coisa horrorosa. E comecei a ficar também, a partir dali, meio suicida. Não com vontade de me matar, mas suicida, tipo... Qual é o menino de 12 anos de idade, que tem um pai bom, uma mãe boa, uma família boa, que fica querendo iniciar a fumar cigarro, de qualquer maneira, com 12 anos? Que não é criado na rua, na Cracolândia, nem em lugar nenhum. É no meu caso. Eu queria logo era comer o mundo, se eu pudesse. Cigarro porrom, continental sem filtro, qualquer coisa. Logo, logo, onde é que tem maconha? Manda maconha para dentro. Logo, logo, com 13 anos, anfetamina, 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 cachaça, tudo que me fizesse ficar doido. Era uma maneira de querer me matar, me degradar. Eu sei o que se passa no seu coraçãozinho. Agora, o que você tem que saber, meu querido, é que você é mais forte do que seu pai e sua mãe. Amém. Você é mais forte. Amém. O evangelho diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Em nome de Jesus, meu filho, você vai dizer para o seu pai, como homem, olhando os olhos dele, dizendo, olha aqui, pai, o que eu vejo acontecer aqui todo dia tem-me feito perder a vontade de viver. E diga isso à sua mãe. Chame a ambos, um à frente do outro, sem grito, olhando sério nos olhos deles. E diga, pai, mãe, se vocês não conseguem viver juntos, pelo amor de Deus, se separem. porque assistir vocês se fazerem mal, se degradarem, se matarem, está matando a minha alma, está tirando a minha vontade de viver. Eu prefiro ver vocês dois separados, se vocês não conseguem aprender a viver bem juntos, prefiro vê-los separados, em paz, cada um no seu lugar. e eu podendo visitar vocês, estar com vocês em paz, do que crescer, vendo vocês serem inimigos um do outro. por favor, não fiquem juntos por minha causa. E se você tiver irmãos, diga, e nem por causa dos meus irmãos, porque eu falo em nome deles, o mal que vocês estão fazendo um ao outro, para supostamente manter esse casamento, não justifica o mal que vocês fazem a minha alma, a nossa alma, a nossa casa, nem a alma de vocês. Espírito Santo, por favor, ajuda esse meu netinho, querido, esse netinho precioso, um netinho amado, que podia estar me escrevendo aqui, dizendo, vovô, eu estou com vontade de me matar, porque eu não aguento mais ver papai e mamãe se tratarem tão mal. Podia ser na minha casa, essa angústia, podia ser um neto meu. Eu te imploro por ele. Ele teve a lucidez de vir aqui, escrever, expressar a alma dele, com essa valentia adulta. Eu quero pedir que tu derrames sobre ele toda a força. Amém, Senhor. Toda a força milagrosa. Tu derrama mesmo. Toda a força do Espírito Santo, revitaliza o Espírito dele, renova o Espírito desse meu netinho, no amor de Deus, no Evangelho. Amém, Senhor. Permite que tudo que ele ouviu, tenha entrado nele como palavra, de sabedoria, de compreensão. Amém, Senhor. E que ele tenha a autoridade espiritual serena, pura e a força que tu dás às crianças de peito. Amém. Para envergonhar o adversário, tanto o diabo quanto os pais dele, que estão existindo como adversários um do outro e adversários da própria família, inconscientemente, fazendo esse mal um ao outro, que faz um filho não querer mais viver. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Por favor, eu sei que tu o tomaste no teu colo e o fortaleceste. Amém, Senhor. Agora, dá-lhe a coragem e a autoridade de também encarar o pai e a mãe, como Jesus no templo, para envergonhar os professores da casa com a autoridade do pai que está nos céus, dizendo a verdade que eles têm que ouvir, demandando deles a coragem de decisão que eles têm que ter, porque o que eles não podem mais é existirem triturando a alma desse meu netinho no Evangelho. Amém, Senhor. É o que eu te imploro em nome de Jesus por ele e pela casa dele. Meu filho, eu estou aqui todo dia. Todo dia. Todo dia. Só não estou ao vivo sábado e domingo, mas de segunda a sexta, todo dia conversando. Sim, sim. Você pode vir, você pode falar. E se seus pais quiserem vir por sua causa conversar, peça para eles verem que eu os atenderei. Para eles explicarem que maluquice, que diabo foi esse que entrou entre eles para eles ficarem nesse estado de antagonismo, de raiva, de ódio, que inimizade, ou que mesquinharia foi que tomou conta da alminha deles para fazer esse mal ao seu coração. e não fique amargurado. Se salve na doçura do Evangelho. Você é amado, meu Senhor. Amém. Você é muito amado. Amém. Que Deus te guarde, meu filho. Eu estou aqui, irmão. Amém. E aí? Que bom que ele escreveu, né, Caio? Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Deus te guarde. O canal é você. O canal é você. Obrigado.